O Saber Direito desta semana é sobre princípios e interpretação constitucionais. Apresenta princípios constitucionais, interpretação constitucional, constitucionalização do direito, direito constitucional contemporâneo e novos paradigmas constitucionais. A professora é a advogada Silvia Araújo, mestre em Direito Constitucional. Agora no Saber Direito. Olá, meu nome é Silvia, eu sou professora de Direito Constitucional. Estou aqui para mais uma aula do Saber Direito. Conversamos ao longo das nossas aulas sobre os princípios e interpretação constitucional. Desse modo, adentramos aos princípios instrumentais que interpretam essa nova hermenêutica constitucional. Desse mesmo modo, permeamos os princípios que norteiam a interpretação constitucional e, posteriormente, falamos da interpretação constitucional em espécie. Do reflexo dessa interpretação constitucional em todo o ortante, tão relevante para a interpretação da ordenamento jurídico vigente, falaremos sobre a constitucionalização do direito. Dessa forma, começaremos falando sobre a passagem da Constituição como meras declarações políticas destituídas de força normativa ao centro do ordenamento jurídico vigente. Ao norte, que irá proporcionar diretrizes a todo o ordenamento jurídico vigente. Dessa mesma forma, falaremos sobre a constitucionalização do direito brasileiro em espécie e também do reflexo dessa constitucionalização no ordenamento jurídico infraconstitucional, na legislação infraconstitucional. Começaremos a aula de hoje comentando sobre esses reflexos, sobre esse fenômeno de constitucionalização do direito, ou seja, da Constituição norteando os demais ramos do direito. A Constituição colocando seus reflexos em todo o ordenamento jurídico brasileiro. Começo a aula de hoje conversando com os senhores sobre casos práticos que ocorrem no nosso cotidiano. Falamos hoje sobre a alteração de normas da ANAC, muito cogitado a questão da cobrança do despacho de bagagens. Dessa forma, existe um debate acerca dos temas. Alguns colocando a sua visão a favor, outros colocando a sua visão contra a cobrança, contra essa tarifa de cobrança do despacho de malas. Bom, essas malas, essas bagagens, sejam elas quais forem em que o viajante está levando consigo, alguns entendem fazer parte do contrato de transporte. Outros já entendem que seria um contrato acessório, que o principal seria levar o passageiro. Longe de nós queremos discutir este tema neste momento, precisamos lembrar da constitucionalidade desse quesito. A Constituição Federal da República Federativa do Brasil, de 1988, tão dita como o marco da retemocratização do país, estabeleceu os mais diversos assuntos em seu texto constitucional. Falamos isso em vários momentos das nossas aulas e iremos repetir ao longo delas. Uma constituição prolixa, uma constituição que trata dos mais diversos assuntos. Dessa forma, a Constituição Federal de 1988, da República Federativa do Brasil, não se conteve só em normas gerais, não estabeleceu apenas a estrutura do Estado, mas também adentrou em outras normas, como também a questão de direito do consumidor, como no presente caso. Para alguns juristas, para alguns doutrinadores, a questão da cobrança da bagagem aos passageiros seria literalmente algo inconstitucional, por fazer parte já desse contrato, por trazer um ônus ao passageiro, pela questão literalmente de uma duplicidade contratual nesse sentido. Olha, nos termos constitucionais, em termos da constitucionalização do direito, o que nós precisamos trazer à aula de hoje é que, caso seja compreendido que realmente está fora dos parâmetros constitucionais, precisamos dizer que, por intermédio de uma filtragem constitucional que será dita e abordada na aula de hoje, consequentemente, não poderá realmente vigorar no texto essa questão da cobrança de bagagens. Bom, passado esse momento apenas explicativo sobre essa constitucionalização do direito dentro do direito do consumidor e que irá permear as mais diversas formas, os mais diversos ramos de direito, também podemos começar falando da era da Constituição dotada de primazia material e formal, que hoje nos é tão familiar. O texto constitucional, antigamente, não passava realmente de um conjunto de normas de declarações políticas desestruturadas de forças normativas. É isso que estamos conversando ao longo das nossas aulas. Falamos aqui sobre as configurações, sobre as classificações das Constituições dentro de Ferdinand Lassalle, como uma mera folha de papel. Durante as nossas aulas, viemos aqui debatendo ferremente, literalmente, a questão da força normativa da Constituição. Desse passar de uma mera folha de papel para algo que norteia o ordenamento jurídico de forma impositiva, de forma imperativa. dentro da constitucionalização do direito, trazemos, vigoramos, estabelecemos a imperatividade das normas constitucionais. As normas constitucionais como um filtro de todo o ordenamento jurídico vigente. E essa constitucionalização do direito, em que passaremos aqui por alguns marcos que trouxeram essa evolução para a constitucionalização do direito, como um marco histórico, filosófico e teórico, que sim, abordaremos em momento oportuno de forma mais aprofundada, precisamos, literalmente, estabelecer essa importância dentro de todo o nosso cotidiano, dentro da nossa vida, dentro da aplicabilidade do direito, seja o direito no ramo público, seja o direito no ramo privado. Isso mesmo, falamos sobre isso, sobre a aplicabilidade da força normativa da constituição no direito público e também no direito privado. O que nós vamos ver, não é, literalmente, um boicote à autonomia da vontade, mas sim o fenômeno da constitucionalização do direito. Desse modo, começamos a falar da constituição do direito, que identifica um conjunto amplo de transformações ocorridas no Estado, no direito constitucional. Dentre o conjunto de transformações, podemos mencionar os marcos histórico, a formação de um Estado de direito, o filosófico, o pós-positivismo, o neoconstitucionalismo, a centralidade dos direitos fundamentais e a aproximação do direito e ética. E também o marco teórico, esse conjunto de mudanças que contribuíram para a nova interpretação constitucional, trazendo o que tanto falamos da força normativa da Constituição. O termo constitucionalização do direito é relativamente recente como termo jurídico. Isso porque, associada ao efeito expansivo das normas constitucionais, cujo todo o conteúdo irradiado pela Constituição Federal, com a sua força normativa, por todo o sistema jurídico vigente. O que eu quero dizer para os senhores é que isso passa por uma proporção de validação das normas do texto constitucional, infraconstitucional. Quando falamos da pirâmide de Hans Kelsing, literalmente, na Constituição, no topo da pirâmide, literalmente, norteando todo o ordenamento jurídico vigente, Hans Kelsing defendia uma teoria totalmente positivista, a letra da lei. Contudo, ao longo das nossas aulas, nós fomos conversando sobre a evolução dessa teoria quando chegamos nesse marco teórico, quando chegamos nessa questão pós-positivista ou também chamada de neoconstitucionalismo. Dentro dessa seara, o que precisamos, na aula de hoje, estabelecer a respeito da constitucionalização do direito é, sim, essa filtragem constitucional, é esse marco de validade das demais normas de todo o direito pautado pelo texto constitucional. O que eu quero dizer para os senhores é que existe um sistema de validação de normas dentro do parâmetro constitucional. O que começamos falando, lá no direito do consumidor, na questão da cobrança para poder levar as bagagens e fazemos um paralelo desse direito do consumidor dentro do texto constitucional, nada mais é que a constitucionalização do direito do consumidor. Não falamos só de constitucionalização do direito do consumidor, mas de constitucionalização de todo o ramo do direito público, direito administrativo, direito penal ou privado, direito do consumidor, direito do trabalho e assim sucessivamente. Melhor dizendo, o direito dos trabalhadores naquele ato de vontade de um contrato de trabalho. O direito constitucional também irá permear nessa seara. E assim, as normas que estabeleçam essas relações trabalhistas será submetida ao filtro constitucional. Terá a sua vigência, a sua eficácia, a sua aplicabilidade totalmente vinculada aos parâmetros constitucionais. Ora, nessa questão de como iniciou-se a questão da constitucionalização do direito, nós precisamos dizer que, no Brasil, o marco foi realmente a Constituição Federal de 1988. Falamos, ressaltamos e insistimos no marco da redemocratização do país. Dessa forma, com esse marco da redemocratização do país, precisamos lembrar que constitucionalismo se junta à democracia. Dessa forma, produzindo uma organização política que atende pelas nomenclaturas de Estado Constitucional de Direito, Estado Democrático de Direito, Estado Democrático Constitucional. O que estabelecemos aqui é que a nossa Constituição, uma Constituição cidadã que assegura as questões democráticas, que assegura a participação da sociedade. Professora, o que isso tem a ver com a constitucionalidade dos direitos com a democracia? Exatamente fazer valer a vontade do povo, exatamente fugir daquele tecnicismo jurídico, literalmente, fazer com que a Constituição prolixa como é, e já dizemos isso aqui, que trata dos mais diversos assuntos dos ramos do direito, consiga infiltrar, consiga permear todo o ordenamento jurídico vigente. Assim, quando me perguntam a importância do direito constitucional, mais ainda, a importância da interpretação e da aplicabilidade do direito constitucional, eu preciso responder aos senhores que a importância é plena, porque ele vai, literalmente, consagrar todos os ramos do direito, independente do seu ramo de afinidade, independente do seu ramo profissional de atuação, independente da atuação do poder público. A Constituição é, sem dúvida, o topo da pirâmide, o topo da pirâmide que irá impor limites, que irá por um marco no que ocorrerá dali para baixo, e quando eu digo dali para baixo, eu estou dizendo das normas infraconstitucionais. dessa forma, teremos, sim, que passar por um marco que estabeleça essa diferenciação, essa evolução, o que ocorreu para que conseguíssemos essa evolução. Primeiramente, precisamos ressaltar que a Constituição saiu daquela ideia de folha de papel, aquela ideia de algo, literalmente, banal, para o seu apogeu, para um sentimento constitucional no país, para a sua aplicabilidade. ela saiu da desimportância ao apogeu. Quando eu digo da desimportância ao apogeu, obviamente, eu estou falando de questões jurídicas, eu estou falando da Constituição da República Federativa do Brasil em termos jurídicos. Nas aulas anteriores, fomos falando sobre isso e chegamos à conclusão de que a aplicabilidade das normas constitucionais, seja de forma direta ou indireta, ela se submete à mesma interpretação de normas jurídicas, pois as normas estabelecidas no texto constitucional são normas jurídicas e hoje são dotadas de eficácia, são dotadas de aplicabilidade direta ou indireta ao caso concreto. Dessa forma, passamos a analisar a questão da constitucionalização do direito com essa aplicabilidade da Constituição. por isso, na aula de hoje, falaremos literalmente como a questão do marco teórico em que estabeleceu o reconhecimento da força normativa da Constituição, que estabeleceu a expansão da jurisdição constitucional, que desenvolveu uma nova dogmática de interpretação constitucional. Ao longo de todas as nossas aulas, ao longo de todos os nossos assuntos tratados sobre o tema, nós precisamos fazer essa junção. A junção da força normativa da Constituição, a junção da jurisdição constitucional e a junção da nova dogmática de interpretação constitucional. Olha, falamos minutos atrás sobre a imperatividade das normas. É isso mesmo, as normas constitucionais são dotadas de imperatividade e a constitucionalização do direito que chegou no Brasil ao longo da década de 80, buscou construir essas normas constitucionais para que elas pudessem exercer da melhor maneira possível a sua imperatividade no ordenamento. A nossa Constituição prolixa e corporativa trata dos mais diversos assuntos, alguns com maior, outros com menor relevância, seja como for, porém, precisamos lembrar do norte que ela interfere na legislação infraconstitucional. Se tratarmos de direito administrativo, impossível seria não começarmos pelo artigo 37 do texto constitucional. Aquele artigo 37 que literalmente diz da aplicabilidade da administração pública, direta ou indireta, de todos os poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que obrigatoriamente se submetem a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Em aulas anteriores, trazemos à baila a emenda constitucional 19 de 98, emenda constitucional a qual foi um marco para a administração pública que introduziu o princípio da eficiência ao caput do artigo 37. Isso porque eficiência, sem dúvida, numa era tão globalizada, em um momento tão acelerado, traz a ideia de eficiência em qualquer ramo, em qualquer área, em qualquer situação. Essa eficiência nos trouxe também reflexos, como dito, na constitucionalização do direito. Essa eficiência, que tem aplicabilidade no texto constitucional, nas normas constitucionais, no direito infraconstitucional, no direito penal, no direito do consumidor, no direito do trabalhador, seja ele qual for. Dessa forma, falamos aqui a respeito da constituição tratando da administração pública de forma bem específica dentro do artigo 37. Falamos da constituição federal dando não só o norte, mas impondo observâncias à administração pública. Se continuarmos falando dos incisos do artigo 37, vamos perceber que a administração pública precisa se submeter a normas constitucionais específicas naquele artigo. No texto constitucional, também possui diretrizes, diretrizes da ordem econômica, no artigo 170, e ali, aos princípios que irão literalmente nortear a ordem econômica. Dentro disso, quando falarmos em direito financeiro, quando falarmos em direito tributário, ou seja, ao falarmos de direitos infraconstitucionais que direta ou indiretamente refletem a ordem econômica, obviamente, precisamos analisar o artigo 70, 170, me desculpem, do texto constitucional. O artigo 170 do texto constitucional que trata sobre a ordem econômica. bom, nesse parâmetro citado a questão da administração pública no artigo 37, da ordem econômica, no artigo 170, no capítulo 1, que trata dos princípios gerais da administração pública, nós precisamos compreender nessa base o reflexo disso na legislação infraconstitucional. o que isso vai ocorrer na legislação infraconstitucional. A ideia dessa constitucionalização do direito em que falamos aqui é claramente a constitucionalização de todo ordenamento jurídico, é claramente o reflexo disso em todo ordenamento jurídico. E que para que possamos avançar no tema, para que possamos desenvolver o nosso raciocínio, nós vamos responder uma pergunta que surgiu de um telespectador. Vejamos a pergunta do telespectador. Existe alguma regra imposta de constitucionalização do direito? A todo momento vivemos com regras, não é isso? E aí vamos voltar um pouquinho ao que falamos do que são regras. Normas nada mais são do que princípios e regras que estabelecem o ordenamento jurídico vigente. Dessa forma, a pergunta se caracteriza se existem regras impostas determinadas para a constitucionalização do direito. Olha, caro espectador, o que eu posso te dizer é que a constitucionalização do direito tem se formado um fenômeno automático. Ele automaticamente tem introduzido todo o ordenamento jurídico. Mas não podemos fugir da ideia do controle de constitucionalidade. seja ele um controle de constitucionalidade prévio, seja ele um controle de constitucionalidade posterior. Se eu te disser que existe uma regra específica para a constitucionalização do direito, para como aquele direito irá ser ou não ser constitucional, eu vou estabelecer como regra o próprio texto constitucional. O próprio texto constitucional, com as suas normas, princípios e regras, é quem literalmente irá nortear o ordenamento jurídico infraconstitucional para que ele se estabeleça dentro de uma constitucionalização do direito. Agora, existe um trâmite professora legal para que essas normas se tornem constitucionais ou inconstitucionais, como, por exemplo, o trâmite do artigo 60 da Constituição Federal, que estabelece o processo de emenda à Constituição? Não. Não existe uma regra específica que estabeleça o trâmite, o procedimento formal da constitucionalização do direito. Contudo, percebemos que, materialmente, a própria força normativa da Constituição é a regra estabelecida para a constitucionalização do direito. Excelente a pergunta do telespectador e, assim, pensamos da seguinte forma, e o reflexo disso na legislação infraconstitucional? Professora, se não existe essa regra específica, se não existe esse trâmite específico, mas existe uma filtragem constitucional, como a senhora em vários momentos citou, o que isso influencia dentro da constitucionalização do direito? Caros alunos, o que nós precisamos estabelecer é uma junção lógica do direito. Por vezes, demoramos a concatenar essa ideia e perceber que todo o direito é lógico, que todo o direito se junta fazendo sentido. O princípio da unicidade da Constituição Federal nos traz isso de uma forma bastante cristalina. Olha, precisamos analisar a Constituição como um texto único, precisamos analisar a Constituição como um todo. bom, se nós temos que analisar a Constituição como um todo, se precisamos estabelecer as normas harmônicas, a harmonia entre essas normas e vou além, vou ao princípio da simetria constitucional tão difundido hoje pelo Supremo Tribunal Federal que diz que possui o seu aparato no artigo 25 do texto constitucional no 11 da DCT que estabelece a observância da legislação dos estados, dos municípios e do Distrito Federal a texto constitucional que estabelece a observância ao texto constitucional. Senhores, essa observância ao texto constitucional nada mais é do que a força normativa da Constituição agindo na legislação vigente. Sabemos que o artigo 18 do texto constitucional traz a auto-organização traz literalmente aos entes federativos por sermos um estado federado autonomia de auto-organização autonomia política e uma certa autonomia também jurídica para legislar sobre assuntos de interesse local. Olha, se os estados podem fazer as suas constituições estaduais e suas leis estaduais e se o Distrito Federal e os municípios podem fazer as suas leis orgânicas e também leis de interesse local, obviamente, elas precisam respeitar o texto constitucional e leis maiores. Nas aulas anteriores, falamos sobre dentro da interpretação constitucional, utilizando esses métodos tradicionais que não foram apagados do nosso ordenamento. Eles foram juntados aos novos métodos de interpretação constitucional. temos uma interpretação tradicional que vai bem à letra da lei, que analisa a questão gramatical, a questão sistêmica, a questão histórica e temos também esses novos métodos que busca a aplicabilidade prática ao caso concreto, ir ao cerne do problema, estabelecer realmente a melhor norma aplicada ao caso concreto. prezados alunos, isso nada mais é que o senso de justiça, isso nada mais é que o sentimento constitucional que falamos, nada mais é do que essa filtragem constitucional em todo o ordenamento jurídico vigente, essa filtragem que precisa que toda interpretação jurídica e olha só, toda a interpretação jurídica é também uma interpretação constitucional. Olha que frase extraordinária para que os senhores consigam literalmente grafar esse tema. Toda a interpretação jurídica é também uma interpretação constitucional. Assim, qualquer operação de realização do direito envolve a aplicação da lei maior, seja ela de forma direta, seja ela de forma indireta. É isso que estamos falando aqui, essa questão da aplicação dela direta ou da aplicação dela indireta. Se formos ao artigo quinto, inciso 56, que nos traz sobre provas ilícitas, é isso mesmo? É, o pedido de nulidade de uma prova obtida por meio ilícito. É isso que nos fala o artigo quinto, inciso 56 da Constituição. Constituição. Esse é um exemplo que eu dou aos senhores de uma norma que tem a sua pretensão no próprio texto constitucional. Lembra quando eu disse aos senhores dessa constitucionalização do direito e citei o direito penal? Exatamente. Essa é literalmente um exemplo da pretensão dentro do próprio texto constitucional. Mas eu disse aos senhores que essa aplicação se dá de forma direta ou de forma indireta. E dentro da forma indireta é quando essa pretensão se fundar em uma norma infraconstitucional. Assim, toda a interpretação jurídica é uma interpretação constitucional. Seja ela com uma aplicabilidade direta, como o exemplo do artigo quinto, inciso 56, que traz, estabelece ali a sua configuração no texto constitucional, ou seja, de maneira indireta. Essa questão da maneira indireta de se fundar a norma constitucional, ela ocorre por duas razões em específico. Antes de aplicar a norma, o intérprete deverá verificar se ela é compatível com a Constituição. Sim, é dado ao intérprete este dever, o dever de verificar se a norma é compatível com o texto constitucional. o que eu quero dizer com isso é que estamos fugindo do tecnicismo, do que chamamos de subsunção, do que chamamos da aplicabilidade da norma, mais fato concreto, igual a uma decisão. Muito técnico, não é mesmo? Totalmente técnico, melhor dizendo, essa ideia, prezados alunos, está superada pela nova hermenêutica de interpretação constitucional. esse tecnicismo está ultrapassado e hoje falamos literalmente nessa aplicabilidade do direito constitucional, dessa interpretação jurídica que automaticamente é uma interpretação constitucional, seja ela, como falamos agora há pouco, de forma direta ou de forma indireta, que é o nosso objeto de comento no presente momento, ela passa por essa filtragem constitucional e o intérprete precisa avaliar se ela tem constitucionalidade ou não, se ela é dotada de constitucionalidade ou não. Se aquela norma que está sendo aplicada ao caso concreto está em consonância com os parâmetros e com o texto constitucional, se aquela norma aplicada ao caso pelo direito infraconstitucional tem totalmente validade diante da eficácia das normas constitucionais, diante da imperatividade das normas constitucionais. A imperatividade das normas constitucionais é o quesito de grande relevância desse momento para nós dentro dessa análise indireta do direito infraconstitucional. Olha, a legislação infraconstitucional então, de forma direta ou de forma indireta submete ao texto constitucional. Porém, o papel do intérprete não para por aí. O papel do intérprete ao analisar se aquele texto da norma está ou não em consonância com a Constituição não exaure por aí. O intérprete também deve orientar o sentido e o alcance da realização dos fins constitucionais. Vou repetir aos senhores. o intérprete também precisa orientar o seu sentido e alcance à realização dos fins constitucionais. Quando falamos nessa nova hermenêutica de interpretação constitucional, nós estabelecemos que a Constituição vem dotada de vontade. Falamos isso em aulas anteriores. a Constituição dotada de vontade. Vou além. A Constituição dotada de vontade própria. A Constituição estabelecendo a sua vontade no exercício do direito. Dessa forma, quando falamos no alcance da norma, nessa questão do intérprete, do alcance dela, o intérprete precisa não só permear a constitucionalidade da norma infraconstitucional com o fato concreto, como também determinar o alcance dela. Dessa forma, nós iremos para mais uma pergunta, mais uma dúvida que surgiu de um telespectador. A constitucionalização do direito é automática e ocorre em todo ordenamento jurídico? Olha, caro espectador, a constitucionalização do direito é automática? Ela acontece literalmente de forma aleatória. Ao falarmos da normatividade do texto constitucional, ao falarmos da imperatividade da norma constitucional, ao falarmos do dever do intérprete em pautar pela constitucionalidade das normas infraconstitucionais e determinar o alcance delas no ordenamento jurídico, automaticamente, por intermédio dessa nova interpretação constitucional, nós chegamos à ideia de que esse processo deve ocorrer de forma automática. A nova interpretação do texto constitucional, a nova hermenêutica constitucional, que hoje já é difundida, já é comentada, já é debatida ao longo dos últimos anos, mais precisamente, como falamos, desde a década de 80, como o marco da redemocratização do país na Constituição de 1988. A partir do conhecimento, do reconhecimento, melhor dizendo, da força normativa da Constituição, a partir do reconhecimento do texto constitucional como a lei suprema dotada de imperatividade, terámos que dizer o seguinte, a partir desse reconhecimento, a partir dessa forma de interpretação, automaticamente, isso vai irradiar para todo o ordenamento jurídico vigente, uma visão automática. E aí, podemos ir além. Professora, como ficam aquelas normas antes do texto constitucional de 1988 e como ficam aquelas normas que se estabelecem inconstitucionais ao longo do tempo, mesmo com a vigência da Constituição Federal de 1988? Olha, costumamos dizer do fenômeno de recepção da Constituição pelas normas infraconstitucionais anteriores à promulgação dela. Claro que é um tema muito específico que poderíamos passar várias aulas discutindo. Não é o nosso objeto de estudo. Porém, essa automatização, esse reflexo automático dentro do direito infraconstitucional é estabelecido realmente pela essa interpretação, pelo papel fundamental do intérprete que vai trazer a norma ao caso concreto, validando ela como inconstitucional ou inconstitucional e o alcance dela. Nós falamos em dever. Não sei se os senhores perceberam que ao longo do raciocínio ou quando surgiu a dúvida do aluno, do telespectador trazida aqui, nós estabelecemos sempre um dever. Olha, senhores, vamos dar continuidade ao nosso tema nessa ideia com a seguinte forma. Esse dever do intérprete dentro dessa automatização, dentro desse sistema automático de interpretação constitucional, embora eu citei em vários momentos a palavra dever, eu vou literalmente ter a audácia de alterá-la por obrigação. Isso mesmo, vou ter a audácia de alterá-la pela obrigação do intérprete em automatizar o direito constitucional. Sem dúvida, não deve ser uma tarefa fácil definir a vida de ninguém. Por vezes, temos dificuldade em definir as nossas próprias vidas. Imagina quando você vai dar aplicabilidade a uma norma e que aquilo vai refletir direta ou indiretamente na vida de um indivíduo ou na vida de milhares de indivíduos. Sem dúvida, uma responsabilidade muito forte. Porém, hoje, estamos nitidamente esclarecidos de que o positivismo foi superado, de que a subsunção da aplicação norma mais fato igual a uma decisão de forma técnica está superada. A sociedade anda a passos muito largos. O efeito da globalização, o efeito dos avanços tecnológicos na sociedade tem ocorrido de forma muito rápida. Dentro desse parâmetro, dessa ocorrência de forma muito rápida, a gente fala da expansão da constitucionalização do direito. Desse modo, ao operar o direito, os operadores do direito automaticamente precisam vislumbrar, precisam compreender, precisam entender essa constitucionalização do direito, essa expansão do direito constitucional. Essa expansão do direito constitucional que obriga, e aí eu estou mudando a palavra dever por obrigar todos os operadores do direito a observar essa constitucionalização do direito. Contudo, obviamente, o intérprete do direito, aquele que dá aplicabilidade ao caso concreto, tem, sem dúvida, uma responsabilidade ainda maior. Por isso que eu estou dizendo para os senhores da obrigatoriedade do intérprete em não só mensurar a norma com a constitucionalidade, mas também dar o significado da amplitude dessa norma constitucional naqueles efeitos. Sem dúvida, é uma enorme responsabilidade, não é mesmo? Sem dúvida, é uma enorme responsabilidade do intérprete, dos atores jurídicos, daqueles que exercem o direito. Começamos a nossa aula de hoje falando sobre a aplicabilidade dessa constitucionalização do direito dentro do direito do consumidor, dentro da questão da cobrança por bagagens quando fazemos viagens aéreas. E aí, por essa expansão do direito constitucional, vale a pena voltarmos um pouquinho mais nesse exemplo, apenas a título de ilustração da expansão do direito constitucional, da aplicabilidade desse direito constitucional dentro da vida prática. Falando aqui de direito do consumidor, que é sim tratado também no texto constitucional, o presidente do OAB já se manifestou a respeito desse sentido da inconstitucionalidade dessa regra, da regra da cobrança extra pelas bagagens. Alguns defendem a ideia de que automaticamente de quem viaja, quem compra uma passagem aérea para se deslocar de um lugar para outro, automaticamente se junta a essa ideia, levar bagagem, transportar bagagem. Aí entramos na discussão magnífica do direito. Olha, eu vou fazer uma viagem curta, eu vou fazer uma viagem longa, eu posso levar bagagem de mão. Olha, aquela pessoa que está indo uma viagem curta, que está levando uma bagagem de mão, não está sendo preterida em função daquela que está usando desse serviço? Olha que discussão fantástica. A pergunta é, não existe aí um afronto à isonomia dos passageiros? Não existe aí uma diferença daqueles passageiros que não precisam utilizar do serviço de transporte de bagagens e aquele que não precisa utilizar o transporte de bagagens? Olha, o princípio da isonomia é consagrado constitucionalmente. O princípio da isonomia, ele leva um sentido e um alcance axiológico totalmente valorativo. Falamos isso ao longo das nossas aulas. E a Constituição permeia esses princípios. Esses princípios que trazem uma carga, um sentido axiológico valorativo. Falamos nesse sentido que, embora não existam distinções dentro das normas constitucionais, existem normas com um sentido axiológico valorativo que tem um peso maior do que para outras. Dentro dessa discussão, nós estamos falando da expansão do direito constitucional no ordenamento jurídico vigente. Estamos numa discussão que pode introduzir até o princípio da isonomia. Também podemos permear o direito civil sobre o contrato o fato de eu carregar bagagens. Não é um contrato acessório ao principal que é de me deslocar? Obviamente, não é o objetivo da nossa aula de hoje entrar no mérito dessa questão. Mas, dentro da constitucionalização do direito é o nosso objeto de estudo da aula de hoje estabelecer o reflexo disso. Estabelecer o reflexo da constitucionalização do direito na expansão do mundo jurídico é da nossa alçada permear o ordenamento jurídico vigente. É da nossa alçada perceber os reflexos da constituição dentro da vida prática. Foi isso que nós começamos a nossa aula de hoje. Nós começamos a nossa aula de hoje estabelecendo sobre a imposição das normas constitucionais frente às normas inconstitucionais. E desse modo dessa imposição nós estamos trazendo aqui a expansão do direito constitucional dentro em específico do direito do consumidor. Claro que a ideia primordial de quem defende em termos econômicos e olha a gente agora indo lá para a ordem econômica indo lá para o direito econômico de que isso poderia vir a baratear para a passagem aérea. Olha trazer o melhor benefício para aquele que faz uso da passagem aérea. Durante a discussão sobre o tema existem posições que falaram o seguinte o lanche servido no avião o corte do lanche servido no avião não refletiu no valor da passagem aérea. Você acha que o fato de não levar bagagem de não ter bagagem vai diminuir o valor da sua passagem aérea? Existe essa discussão nessa seara também. Defensores da ideia diz o seguinte olha isso é o melhor benefício para o cidadão a ideia dessa constituição cidadã é realmente buscar as melhores soluções para a sociedade dentro dessa ideia da expansão do direito constitucional traria um benefício de um custo menor para aquele que não precisa fazer uso desse contrato seja ele acessório do principal ou seja ele um contrato independente não vamos entrar nessa seara ocorre que em outros países esse mecanismo funciona e funciona bem aos dizeres dos defensores da teoria porém aqueles que são contrários a essa questão trazem um respaldo no texto constitucional dizendo que aí seria literalmente uma duplicidade da cobrança de algo que você contrata como um todo e como guardião do texto infraconstitucional a constituição não pode permitir que seja permeado dentro do seu direito infraconstitucional uma regra que não atende aos quesitos constitucionais uma regra que não estabelece os parâmetros os ditames da justiça social tão difundidos no texto constitucional dissemos que tem correntes a favor e dissemos que tem corrente contra essa teoria dessa questão como constitucionalista dentro do texto constitucional o que me cabe aqui dentro desse exemplo o que me cabe aqui na aula de hoje sobre interpretação constitucional o que me cabe aqui dentro dessa nova interpretação dessa nova hermenêutica constitucional é sem dúvida estabelecer que se for considerado que essa norma fere a constituição ela realmente não pode ter vigência no ordenamento jurídico infraconstitucional desse modo surgiu uma nova dúvida de um aluno telespectador por esse motivo vamos a pergunta desse aluno a constitucionalização do direito é absoluta ora falamos se ela impõe regras a constitucionalização do direito respondemos uma pergunta de um aluno que teve essa questão respondemos a questão da automatização dela algo automático e agora estabelecemos se ela é absoluta se ela é plena talvez poderíamos levar a seguinte questão o contrário de absoluto é o relativo existe essa relatividade sobre a constitucionalização do direito em uma das nossas aulas nós falamos sobre o princípio da presunção de constitucionalidade das normas e atos do poder público voltamos um pouquinho nesse tema para responder essa pergunta quando falamos em princípio da presunção da constitucionalidade nós dizemos que parte do pressuposto que o texto da constituição é totalmente voltado de força normativa e o que adentra o ordenamento jurídico é constitucional até porque seja uma emenda constitucional que segue o processo do artigo 60 do texto constitucional seja uma lei que vai seguir o processo legislativo determinado a ela e sancionado pelo cefe do executivo ela passa por um controle de constitucionalidade ela passa por um controle de constitucionalidade priore ela passa por uma observância da sua constitucionalidade dessa forma quando ela entra no ordenamento jurídico ela tem a presunção de que ela é constitucional isso nos daria uma ideia de algo absoluto dessa constitucionalização do direito partindo do absoluto acontece meus caros alunos que essa presunção é relativa essa presunção de constitucionalidade do direito ela é uma presunção que nos chamamos de iuris tanto ou seja uma expressão em latim que nos leva a ideia de relatividade isso mesmo da relatividade da constitucionalização do direito ou seja partimos do pressuposto de que as normas constitucionais são das normas infraconstitucionais melhor dizendo são constitucionais até que prove o contrário o fenômeno da constitucionalização do direito ele é fato ele é absoluto ele é pleno o direito precisa ser constitucionalizado porém na prática se esse direito é ou não constitucionalizado em si existe uma presunção relativa e o que podemos afirmar é que caso essa norma infraconstitucional não esteja em consonância absoluta com o texto constitucional não esteja em consonância absoluta com os ditames da constituição federal ela não poderá permear o ordenamento jurídico e terá que ser retirada do ordenamento jurídico ela não poderá permanecer no ordenamento jurídico dessa forma partimos por duas análises a análise de que a constitucionalização do direito é sim absoluta porque ela tem que vigorar e partimos da análise que ao momento que temos a presunção dessa constitucionalização do direito essa presunção não é absoluta essa presunção é relativa porque cabe prova em sentido contrário dessa forma é quando adentraremos na questão do sentido do controle de constitucionalidade que exatamente vai oferecer a questão de análise seja ele para o controle de constitucionalidade de omissão de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade seja ele qual for ele fará uma análise literalmente um controle do texto constitucional dessa forma acredito que podemos aí ter uma abrangente discussão a respeito do tema e que estabelece realmente essa expansão da constitucionalização do direito essa constitucionalização do direito de todos os ramos que precisa ser observado que deve ser observado que obrigatoriamente é hoje observado aí sempre tem um aluno que diz professora mas eu conheço circunstâncias em que casos análogos foram julgados de forma distintas eu conheço circunstâncias em que literalmente o fato era o mesmo e a foi julgado de forma distinta olha sabemos que dentro dessa discricionariedade lembrando que essa discricionariedade está dentro do texto legal e mais essa discricionariedade está dentro da aplicabilidade da constitucionalização do direito embora ela possa nesse caso sofrer algumas alterações obviamente não alterações opostas e nós falaremos sobre isso ao longo de nossas aulas ela precisa literalmente seguir fielmente a constitucionalização do direito onde permeamos sobre a força normativa da constituição a judicialização do direito constitucional e a expansão do direito constitucional para que possamos trazer aqui essa ideia forte e essa ideia concreta da constitucionalização do direito ora o direito é lógica nós falamos sobre isso o direito é fruto da evolução da sociedade enquanto a sociedade muitas vezes anda a passos largos costumamos dizer que o direito anda a passos mais lentos porém o direito não pode parar porém o direito não pode se estagnar porque assim fugiríamos totalmente da ideia nessa aula difundida de democracia de constitucionalismo mais democracia para formarmos o Estado Democrático de Direito Estado Democrático de Direito totalmente consagrado pela República Federativa do Brasil desse modo a Constituição Federal de 1988 trouxe seu artigo primeiro estabelecendo que a República Federativa do Brasil formada pela União indissolúvel dos seus Estados Membros é um Estado Democrático de Direito que tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana em seu parágrafo único ela traz sobre a soberania sobre o exercício desse poder soberano da sociedade que precisa refletir em seus poderes dessa forma sabemos também que o artigo segundo do texto constitucional nos traz a teoria tripartite de Montesquieu aquela divisão do poder legislativo executivo e judiciário como um poder harmônico independente entre si aí precisamos de saber o seguinte embora existe a teoria tripartite de Montesquieu embora esses poderes vivem harmônicos independentes entre si é um poder uno não existe uma divisão do poder o que nós temos é uma divisão literalmente das formas de exercê-los entre o executivo o legislativo e o judiciário que deve de forma concreta observar essa constitucionalização do direito assim prezados alunos encerramos a aula de hoje essa aula a respeito da questão da constitucionalização do direito e daremos continuidade ao longo das semanas com mais aulas sobre o tema o meu muito obrigada ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode